É bem provável que se você está estudando francês, você já se confundiu com uma palavra muito, muito recorrente no idioma francês, que é a palavra ça. Então, prepare-se hoje. Eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o ça, para você não se confundir mais. Vamos lá! Deixe seu like no canal e não se esqueça, caso você ainda não assinou o canal, assina já, para você receber todas as notificações sobre os novos vídeos. Bom, você deve saber que a palavra ça é uma palavra muito comum em francês. E para te mostrar a frequência e a utilização dela contextualizada, eu separei alguns exemplos aqui. Vamos lá! Primeiro exemplo, Exemplo 2 Exemplo 3 E a gente vê, nesses três exemplos, que três vezes eu decidi traduzir, na verdade não eu que decidi traduzir, mas a tradução correta do ça é isso. Então, ça, em francês, significa isso, em português. Gente, essa aqui é a única tradução correta que vocês devem utilizar. E para fixar melhor essa tradução, talvez, vale você utilizar um filme muito, mas muito famoso, que é isso aqui. Cuidado, segundo o coração, se você não gosta de filme de terror, é o famoso ça. E, em inglês, e isso, em português, ça. Aqui na frase, de quoi avez-vous peur, do que você tem medo, e a resposta é ça. Isso. Aqui ele está mostrando, né, o palhaço com aquela bexiga vermelha do filme de terror. Mas aqui é uma fantástica metodologia, um jeito de você memorizar o que significa o ça. Tudo bem? Mas agora eu vou te explicar melhor como você pode utilizar, em qual contexto você vai utilizar, para você não errar mais. Vamos lá. Primeiro, o que é o ça? Eu acabei de te falar. A tradução correta do ça é isso. Cuidado, não faça uma confusão muito comum. Muitas pessoas erram na hora de traduzir e vão traduzir por ceci, isto ou cela. Aquilo. Em francês, eles são bem parecidos. Em português, você também tem uma noção de distância. Mas a tradução perfeita do ça, em francês, é isso, em português. Então, primeiro, cuidado que você tem que tomar. Mas, Henrique, o que é bem o ça? Para que ele serve? Eu vou te explicar isso já. Primeiro, ça é um pronome. Isso é um pronome. E, em francês, ça é um pronome. E a gente vai utilizar o ça para evitar uma repetição, que é a função principal de um pronome. Se você lembra do exemplo, le chocolat, j'adore ça. O chocolate, eu adoro isso. Eu amo isso. Eu não quero repetir le chocolat, porque eu não dá vergogne. Então, eu coloco um ça. É assim que funciona. O que eu posso evitar de repetir? O que eu posso evitar de repetir? O que eu posso evitar de repetir? O chocolat, j'adore ça. É o exemplo que eu acabei de fazer para você. O chocolate. É uma palavra. É uma coisa que eu não quero repetir. Por causa da vírgula aqui. J'adore ça. Eu amo isso. Outro exemplo. Bom, até coloquei uma imagem para você fixar melhor. Ça commence aujourd'hui. Isso começa hoje. O que vai começar hoje? Uma situação, talvez. Um discurso. Um fato. Aqui eu coloquei um festival de música. Mas poderia ser qualquer coisa. Igual em português. Isso começa hoje. Il a fez ça pour te faire plaisir. Ele fez isso para te agradar. O que é? Pode ser um buquê. Pode ser um presente. Pode ser alguma coisa. Enfim, a gente não sabe. Pode ser uma ideia, uma situação. Pode ser várias coisas. O ça, ele tem esse negócio que a gente não sabe bem o que é. Somente a pessoa que fala para não repetir de novo aquela coisa. Igual no filme. Ça. O que é o ça no filme? O isso, né? Pode ser o medo de palhaço. Pode ser o medo de ficar sozinho. Pode ser o medo da escuridão. Pode ser o medo... Enfim, quem assistiu esse filme sabe que o ça, ele veste várias coisas. Existem várias roupas, fantasias para assustar as pessoas. Então, o ça, mais uma vez, é uma palavra, um pronome que você vai utilizar para evitar uma repetição. Para evitar repetir a mesma coisa que você já falou antes. A gente vê que, na verdade, em todas essas situações, o ça é sempre neutro. Como a gente não sabe exatamente o que é, ele não vai ser no plural, ele não vai ser no feminino. Ele tem que ser neutro. E o neutro em francês, ele é sempre masculino singular. Sempre. Então, você sempre vai conjugar dessa forma. E a gente sempre vai utilizar para coisas. Nunca para pessoas. Aqui, você viu, eu falei de chocolate. Aqui, eu falei de um festival. Aqui, de flores. Aqui, eu falei do palhaço. Mas, na verdade, eu objeto palhaço. A ideia do palhaço. Do medo. Do pesadelo. Igual no meu filme. Tudo bem? Então, isso aqui é uma coisa que é muito importante. Se você vai conjugar o verbo após ele, você sempre tem que utilizar no masculino singular. E sempre utilizar para coisa. Nunca vou utilizar isso aqui para uma pessoa. Não pode. Bom, mas aí, quando utilizar o ça em francês? Quando utilizar o isso, em francês? É bastante simples. Você vai ver, eu peguei aqui alguns exemplos para você entender. Nós vamos utilizar o ça para evitar uma repetição. Igual eu acabei de te falar. Por exemplo. Il a fait ça pour te faire plaisir. O que é o ça? Eu não sei. Ele fez isso para te agradar. Um gesto. Um presente. Não sei. Mas a gente não repete. Mas aqui. Il a fait ça pour te faire plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Aqui. O que isso quer dizer? Qu'est-ce que ça veut dire? Vamos supor que você não quer repetir uma palavra que você não entendeu. Você vai falar ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Muito simples. Mais ça dans la voiture. Coloque isso no carro. Coloque isso no carro. Mais ça na voiture. Eu não quero repetir. Mais les t-shirts dans la voiture. Coloque as camisetas no carro. Mais ça na voiture. Coloque isso no carro. Outro caso. Que nós vamos utilizar o ça em francês. Em francês. Para insistir sobre algo específico. Por exemplo. Le français. Ça m'interesse. Você vê que eu vou utilizar uma vírgula para reforçar. O francês. Isso me interesse. Então, você pode até reforçar com entonação. Le français. Ça m'interesse. O francês. Isso me interesse. L'opéra. Ça ne m'attire pas. A opéra. Isso não me atrai. L'opéra. Ça. Ne m'attire pas. Você vê? O ça. Vem insistir. Vem reforçar uma ideia. Um conceito. L'histoire. Ça me plaît beaucoup. A história. Isso me agrada muito. L'histoire. Ça me plaît beaucoup. E a gente vê que aqui, para insistir, o que eu faço? Coloco minha ideia, minha situação, o conceito, tudo que eu falei antes. Coloco uma vírgula. Muito importante. Vírgula. Vírgula. Eu coloco o ça. E depois, o resto da frase. Nós vamos também utilizar o ça com verbos de gostos e preferência. Gente, somente com coisa, tá? Eu acabei de falar que sempre com as coisas. Por exemplo. Le chocolat. J'adorais ça quand j'étais enfant. O chocolate. Eu adorais isso quando eu era criança. Le chocolat. J'adorais ça. Quando eu era criança. Outro exemplo. Le mathématique. Le mathématique. A matemática. J'ai toujours detesté ça. Eu sempre odiei isso. O verbo adorar. J'adore. O verbo j'ai detesté. Eu odiei. Odiar. E adorar. São dois verbos de gosto. Dois verbos de preferência. Portanto, eu tenho que utilizar o ça. Quando eu falo de gosto com coisa. Mais uma vez. Ele se t'excusé. Je préfère ça. Il se disculpou. Eu prefiro isso. Mais um exemplo. Preferer. Preferir. Verbo de preferência. Portanto, eu utilizo em francês como em português. No caso. Je préfère ça. Eu prefiro isso. Entendeu? Então, sempre utilizar ça como verbo de gosto e preferência para falar de coisa. Para não repetir uma coisa. A gente também pode utilizar o ça de um jeito um pouco menos formal. Para reforçar uma pergunta. Ou para evitar uma repetição de uma pergunta. Por exemplo. Nous allons habiter en France? Nous allons morrer en France? Que ça? Quando isso? Éric, eu poderia falar somente quand? Quando? Eu poderia. Sem problema. Não tem que repetir o ça. Só que esse ça, literalmente, ele vem para apoiar mais a minha pergunta. Para não repetir aquela frase antes. Mas para insistir mais. Para extrapolar essa situação de surpresa aqui. Nous allons habiter en France? Nous allons morrer en France? Que ça? Quando isso? Ok? Igual em português. Il voudrait changer de travail. Ele gostaria de trocar de trabalho. Por que ça? Por que isso? Para você entender melhor. Para você saber a lógica. Insistir. Reforçar. Você vai utilizar o ça na sua pergunta. Lembrando, gente. Que não é uma coisa muito formal. É uma coisa um pouco mais informal. Um pouco mais comum. Mas é bem, bem utilizada no meu dia a dia. Bom. Cuidado. Duas, no caso, informações importantes. Primeira coisa. Como eu falei para você. O ça, em francês, é mais oral. Se você for utilizar um contexto mais formal ou inscrito, você não vai utilizar o ça. Você vai substituir por cela ou ceci. Em francês, na verdade, ça é a contração do cela. Então, ça é um contexto mais oral, mais informal. Você pode utilizar cela ou ceci. Só que, em português, eles não têm a mesma tradução. Isto e aquilo. Em francês, é a mesma tradução. Então, para a gente, ça, cela, ceci. Pode se traduzir como isso, mas também como aquilo e isto. Então, tomem cuidado, tá? Ceci lá, mais formal. E ceci, somente na escrita, tá? Isso aqui é bem, bem informal. Uma outra coisa muito importante que você tem que saber. Cuidado. Ça pode substituir um nome, um infinitivo, uma frase. Lembra da primeira imagem que eu mostrei para você? Pode substituir uma ideia, um conceito, uma palavra, uma situação. Pode substituir muitas coisas. Exatamente isso. Então, você vai brincar com o ça em função do seu contexto, da sua preferência. Por exemplo, aqui. La cordialité. Je trouve ça intéressant. A cordialidade. Eu acho isso interessante. Aqui eu estou substituindo um nome. Tá? Aqui é um momento de gramática, tá, gente? La cordialité é um substantivo, um nome. Je trouve ça intéressant. Eu acho isso interessante. Outra possibilidade. Manger. J'adore ça. Comer. Eu adoro isso. Então, a gente vê que comer aqui é uma situação, é um fato, é uma ideia. No caso, é um infinitivo. E funciona, tá? Uma frase também. Ele não pode telefonar. Ça me inquieta. Eles não ligaram. Isso me preocupa. Então, você vê que o ça e o isso funcionam da mesma forma em francês e em português. É só questão de praticar, de pensar que é um pronome neutro que você pode utilizar para evitar uma situação e uma repetição, reforçar certos pontos, né? Exacerber o ponto do seu discurso, da sua coisa que você quer falar para o outro é bastante simples. Agora, você viu, eu sempre contextualizei o ça para você entender da melhor forma. Então, me fale se nos comentários esse vídeo te ajudou, porque agora eu vejo, eu imagino que não tem mais dúvidas, você já entendeu bem como que ele funciona. Começa a praticar já. Inclusive, se você quiser praticar nos comentários, pode praticar. Se você quiser praticar oralmente por seu francês, pratique já, que isso vai te ajudar muito.